Um homem vagabundo, o que que ele é? Infelizmente é um homem que não faz nada, viva toa. Uma mulher vagabunda? Não, aí é puta. Um homem pistoleiro, o que que ele é? É, é uma pessoa, mata pessoas, infelizmente. E uma pistoleira? Não, aí é puta. Um homem galinha, o que que ele é? Considerado pela sociedade um garanhão, pega todas. E uma mulher galinha? Não, aí é puta.